Você provavelmente já tá sabendo que FatalFilm vai lançar o seu novo game em 2025, depois de mais de 20 anos de espera. Mas o que você com certeza não esperava é que eles fossem anunciar o Cristiano Ronaldo como o garoto propaganda do game. Confere isso, produção. Chega mais e bora entender que maluquice é essa. Meu Supremo, chega aqui e me conta. O que tá faltando? O que tá faltando pra você garantir as suas camisetas da Camiseteiros em 2024? Porra, galera, eu já falei. Para de perder tempo. É só isso que eu peço. Para de perder tempo. Entra lá no site da Camiseteiros, escolhe um dos vários, dos diversos modelos que tem por lá. E antes de fechar o teu pedido, coloca o código de desconto Supremo 10 pra garantir R$10,00 de desconto em todo o teu pedido. Tu quer mais facilidade do que isso? Então, pelo amor de Deus, para de perder tempo, galera. Entra no site da Camiseteiros, escolhe o teu ou os teus modelos favoritos e garante logo as tuas camisetas da Camiseteiros pra 2024. Fala aí, Supremos! Gustavinho na área, chegando com a notícia mais aleatória, a mais bizarra que você vai ouvir esse ano por aqui. O negócio é o seguinte, tá? A SNK tá preparando o lançamento de um novo Fatal Fury pra 2025. E como se toda a espera de mais de 20 anos não fosse o suficiente pra jogar a expectativa lá no talo, os caras decidiram duplicar, triplicar, quadruplicar, multiplicar quantas vezes você quiser essa expectativa. E como eles fizeram isso? Muito simples. Trazendo a um gênio do futebol mundial pra dentro do game. E esse, galera, esse dispensa apresentações. Muitas graças, aficiante. Este é para nós, outros. Sim! Bizarro, né, galera? Vamos combinar que bagulho bizarro. Mas, ao que indica o novo teaser de Fatal Fury City of the Wolves, ninguém menos que Cristiano Ronaldo deve integrar o line-up do novo game. Tá ansioso pra ver como é que ficou isso, né? Então dá só uma olhadinha no teaser. Música Música Doideira, né? Pois é. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse teaser. E, galera, aos fãs, assim como eu, só resta a gente esperar pra saber o que de fato vai ser feito com o Cristiano Ronaldo no game. Se ele vai ser só um garoto propaganda? Se ele vai ser de fato um personagem jogável? Que vai cair pra porrada com todo mundo? Se vai integrar um novo modo de jogo, um futebol muito louco? Sei lá, cara. De repente ele faz parte de uma DLC? Não sei, não sei. A única coisa que é certa é que a gente vai ficar de olho em todas as novidades do novo game de Fatal Fury City of the Wolves que chega em 2025 pra todos os consoles. Beleza? Galera, muito obrigado pra todo mundo que assistiu aqui o nosso vídeo. Ah, e não esquece, tá? Deixa o like aqui embaixo, te inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades de Fatal Fury e todas as novidades do universo pop, do universo geek aqui no nosso Supremo da Massa. Beleza? Por hoje é isso. Muito obrigado pela tua companhia até aqui. E eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo, beleza? Eu ainda não vou te contar o que eu acho que vai ser feito com o Cristiano Ronaldo porque eu quero ter certeza. Eu acho que não tem muito a ver não ele entrar como um jogador de sair na mão com os caras. Não tem muito nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas enfim, vamos esperar pra ver. Muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra no próximo conteúdo. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!